Olá, visitante do canal Super Que Delícia! Mais uma vez é um grande prazer estar com você. Hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso filé ao chefe. Isto mesmo, filé mignon com legumes, com castanhas e com molho shoyu. Olha, é uma maravilha! Mas sem muita conversa afiada, vamos logo para os ingredientes e os detalhes deste delicioso prato filé ao chefe. Filé ao chefe, com legumes, castanhas e molho shoyu. Ingredientes 900 gramas de filé mignon cortado em cubos grandes. 2 sachês de molho xadrez, de 300 gramas cada. 80 gramas de castanhas de caju. 1 pimentão amarelo grande, em tirinhas. 1 pimentão verde grande, em tirinhas. 2 cebolas médias, cortadas em rodelas e cruz. 6 colheres de sopa de óleo. Tempero completo, páprica picante, chimichurri e molho shoyu a gosto. Segundo nossos critérios, este prato de filé mignon é de custo alto. O custo varia de região para região. Tempo médio de preparo, 60 minutos. Rendimento, 5 pessoas. Este é um prato principal. Muito bem, estamos aqui com os ingredientes do nosso maravilhoso filé mignon ao chefe. Bom, vamos lá, olha só. Aqui está o filé mignon cortadinho em cubinhos assim, tá vendo? E eu vou te explicar agora como é que você vai temperar esse filé mignon. Bom, você vai usar o tempero completo, o chimichurri e a páprica picante para temperar este filé mignon. Você vai deixar aí por volta de uma hora, uma hora e meia na geladeira para agregar bem o tempero à carne. Bom, nós vamos usar ainda, vamos lá, pimentão verde cortado em tirinhas assim, pimentão amarelo também em tirinhas. Vamos usar as cebolas, cebolas você vai cortar em rodelas e depois em cruz assim, tá vendo? E vamos usar ainda o molho xadrez, o molho shoyu, o óleo para refogar o filé mignon e também os legumes. Vamos usar, por fim, a castanha de caju. Olha só, você vai cortá-las assim, corta ao meio da castanha, no meio da castanha assim, tá vendo? Vai ficar uma delícia, vai dar um gosto, um sabor especial ao nosso prato. Ok? Muito bem, vamos então para o fogão começar a executar esta delícia, que é filé ao chefe. Muito bem, estamos aqui no fogão, na nossa panela e eu já liguei o fogo, fogo alto, tá bom? Fogo alto. Nós vamos colocar óleo aqui, olha aí. E agora vamos colocar o nosso filé mignon em cubinhos. Nós vamos refogar esse filé mignon, é bem rápido. Sempre dando uma mexida. E você sabe que carnes como filé mignon e canha, você não pode deixar, né, carbonizar, torrar a carne. Carne como estas tem que ser mal passadas ou no máximo no ponto, tá certo? Bom, a carne está ficando quase no ponto, nós vamos botar molho shoyu. Você sabe que o molho shoyu é um pouquinho salgadinho, né, então a carne já está temperada e você não vai mais usar sal nesta receita, tá bom? Muito bem, como eu já falei, né, você não pode refogar demais esse filé mignon. Ele já está no ponto, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou escorrer esse filé mignon, tá certo? E o molho que sobrou daí vai junto com o óleo para outra panela para nós refogarmos, né, os legumes, ok? O restante dos ingredientes. Eu vou desligar o fogo, tá certo? E nós vamos passar direto para outra panela. Muito bem, estamos aqui na outra panela, então, e nós já colocamos o óleo, né, e o restante daquele molhinho que sobrou, né, da nossa carne, do nosso filé mignon. Eu vou ligar o fogo alto. E agora nós vamos refogar as cebolas, os pimentões, e deixa eu explicar para você. O segredo aí é que eles têm que ficar crocantes, tá bom? E para você, né, ter uma noção boa de como está, né, o ponto ideal desses legumes, você vai pela cebola, tá bom? A cebola não pode ficar mole demais, não. Esse é o tchangue desse prato, ok? Muito bem. Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui as cebolas. Os pimentões verdes e os pimentões amarelos. E agora nós vamos deixar refogar um pouco e vamos controlando isso aqui para que eles fiquem refogados, porém crocantes. Sempre dando uma mexida, tá bom? E como eu falei para você, você controla pela cebola, tá certo? Olha aí, você vai vendo, ó. Já, já, já vai estar prontinho crocantes esses legumes. Veja, não esqueça também, né, nada mais de sal nessa receita. Bem, esses legumes estão no ponto. Olha aí, eles vão cozinhar um pouquinho mais, mas já com a carne aí e com o molho xadrez. Nós vamos colocar agora o filé mignon que nós tínhamos reservado. Olha aí, olha que espetáculo que está ficando isso. Olha que maravilha. Extraordinário. E agora nós vamos colocar o molho xadrez. E agora nós vamos colocar o molho xadrez. Muito bem, já levantou a fervura aí da nossa panela e agora é o seguinte, são cinco minutinhos para terminar de refogar os legumes, tá bom? Eles vão ficar crocantes, mas bem refogados, tá certo? E depois nós vamos colocar o último ingrediente que são as castanhas de caju, tá certo? Mas aí você já pode colocar as castanhas já com o fogo desligado. O fogo está alto, eu vou baixar o fogo agora e vou deixar aí cinco minutinhos. É o suficiente. Quatro, cinco minutinhos, ok? Muito bem, passaram-se aí quatro minutinhos é o suficiente, tá bom? E o nosso prato está pronto, eu vou desligar o fogo, ok? E vamos colocar aqui, olha, as castanhas de caju. Olha que maravilha, que beleza isso. Olha aí, sensacional. É um prato espetacular. Bem, agora nós vamos provar, vamos provar esta maravilha. Muito bem, aqui está, olha que espetáculo este filé ao chefe. Uma maravilha. E eu vou provar, tá bom? Você vai me dar licença. Vou pegar aqui um filézinho desse, olha só. Olha isso, olha que espetáculo. Com licença. Que delícia. Uma maravilha, um espetáculo. Com um arrozinho branco. Ai, 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 que maravilha. Bom, se você gostou desta receita, você clica no botão Eu Gostei. Deixe um comentário. E se você quiser apoiar o canal Super Que Delícia, você procura o botão Valeu Demais. E você vai poder estar ajudando o nosso canal. Bom, se porventura você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Clique no botão vermelho Inscrever-se. E imediatamente você habilita o sininho e marca Todas, para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua companhia. Foi muito bom estar com você. E nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.